fala pessoal seja bem vindo aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a como receber por aproximação dessa maquininha que está lá em promoção no link da mercado pago e pra você que está trabalhando formalmente você está trabalhando com vendas que está iniciando aí o seu negócio próprio não pode ficar só uma maquininha de cartão como é que você vai fazer pra você fechar uma venda seu cliente for pagar um cartão vou pagar com pix vou pagar um cartão de crédito onde é pra você parcelar pra ele então você tem que ter pelo menos uma maquininha de cartão às vezes você não tem dinheiro pra investir numa máquina melhor você pode ter essa daqui ó que hoje ela está custando 17,90 centavos lá na mercado pago e o link dela eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e hoje eu vou ensinar pra vocês como faz pra receber com ela por aproximação e vou também mostrar alguns benefícios que a mercado pago tem essa maquininha que é uma maquininha muito boa a bateria dela dura muito tempo dá pra você trabalhar o dia inteiro com ela recebendo as suas vendas e as vendas cai na hora e elas têm umas taxas muito boa tá então vamos lá pra tela do meu celular que eu vou mostrar pra vocês como faz pra receber por aproximação com essa simples maquininha aqui eu vou apresentar pra vocês aqui o que que vem dentro da caixinha quando chega pra gente a maquininha além da maquininha ela vem aqui com o caminho do carregador pra você recarregar ele é vem nessa caixinha aqui tá vendo aí a mercado pago também manda pra você esses adesivos aqui ó às vezes você tem uma prateleira você tem alguma bancada aí você pode colar pra mostrar que você trabalha com a mercado pago você aceita cartão aqui o manualzinho dela manda também aqui ó essa plaquinha aqui ó pra você né personalizar aí a sua lojinha o seu negócio manda também mais esse adesivo aqui pra você colar onde você quiser você também trabalha na rua você tem caixa tempo você pode colar esses adesivos aí pras pessoas verem que você aceita cartão aí ela que tá ligada a bateria dela é muito boa é ela demora a descarregar e o link pra você comprar ela tá dezessete e noventa vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo tá vou deixar não só dela mas as outras maquininha também da mercado pago por exemplo a ponte pro 2 aí tá vendo aqui é pra o cliente colocar o cartão e a parte de cima pra você fazer o carregamento dela tá agora vou abrir aqui o aplicativo da mercado pago nós vamos fazer aqui uma transação nós vamos fazer uma cobrança aqui por aproximação vou mostrar pra vocês como é que faz para receber para aproximação dessa maquininha aí você vai descer até aqui embaixo ó você clica aqui em mais ó nessa cruzinha aqui vai abrir aqui outras funções aí você vai rolar a tela aqui embaixo vai estar aqui a função aqui ó receber com a ponte cobrar com a ponte desculpa você vai clicar aqui aí você vai colocar o valor da venda eu vou colocar dois reais aqui é só pra fazer uma demonstração tá dois reais confirmar aí você coloca a função se é crédito ou débito vou fazer no crédito aqui vai pedir pra você ligar o bluetooth aí vai ligar automaticamente tanto do seu celular quanto da maquininha pronto já apareou a maquininha com o celular junto com o aplicativo aí vai pedir aqui pro cliente ou inserir o cartão ou colocar por aproximação eu vou colocar por aproximação aqui porque a nossa ideia aqui é demonstrar como é que faz por aproximação tá vendo escrito aqui a mensagem ou o cliente inserir ou aproximar pronto inserir e prontinho já recebeu pronto tá confirmada aí a venda aqui ó tá vendo aqui compartilhar ou pode ser por sms ou pode ser por whatsapp você clicar aqui em compartilhar aí você pode mandar pro mensagem pra onde se achar melhor tá aí ó aí você pode mandar pro whatsapp agora voltando aqui ó esse aqui é o link da página de vendas da maquininha que eu vou também deixar aqui embaixo tá vendo ó tá 17,90 essa maquininha tem a ponte air que é o lançamento dela tá 65,90 é um lançamento da mercado pago uma maquininha muito boa também é tem a ponte pro 2 que essa aqui ela já vem com bobina é pra você entregar o comprovante pro cliente tem a ponte smart que é mais completa você pode inserir a sua lojinha e os seus produtos nela que é só você clicar em cima do produto e já vai receber então pessoal esse aqui é o link da página de vendas eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo pra você clicar e comprar essa maquininha aqui estão as taxas mas as taxas funcionam da seguinte forma quanto mais você utilizar as maquininhas mais as taxas vão descendo esse aqui é o cartãozinho da mercado pago que eu também tenho tá bom tá aí vocês viram aí como é que é muito simples muito prático de trabalhar com essa maquininha é vocês viram que a mercado pago também é um excelente aplicativo aí pra você fazer suas vendas pra você movimentar o seu negócio eu gosto muito de fazer investimentos lá pela mercado pago é uma um banco digital totalmente garantido ele é da mercado livre então além dessa maquininha aqui se você quiser comprar uma uma máquina melhor a ponte smart que também está com preço muito bom a ponte pro 2 né e a ponte é que é um lançamento a mercado pago então nesse link que está aqui embaixo na descrição do vídeo você consegue comprar qualquer uma dessas maquininhas e usando o meu link aqui embaixo você ajuda o meu canal tá bom então clica aqui embaixo no link que está aqui para você adquirir qualquer uma dessas maquininhas tá bom esse vídeo foi foi útil para você então peço para que você compartilha e também se inscreva aqui no canal tá bom e ativa o sininho para notificação dos próximos vídeos tá bom muito obrigado e até o próximo vídeo valeu e aí